Olá, eu sou a Jaque e você está no Loucamente K-Popper. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para os amigos. Hoje nós estaremos fazendo um react e são três grupos, sendo dois deles o debut. Hummm, let's go! A GDW está no dia. Como isso? A GDW está no dia. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Está bonito o MV dele Assim como ele Eu gostei da música Não é algo que eu veria com frequência, eu acho, mas... É muito boa É muito legal Eu gostei da música muito assim Eu gostei da música O que aconteceu ali? Eu gostei da música Ele é muito bonito Eu gostei dessa fotografia Eu gostei da música Gente, que bonito esse MV O MV é bonito, eles são bonitos A voz deles Eu gostei bastante Acho que não é algo que eu ouviria com muita frequência Mas eu gostei bastante do MV deles Foi fantástico Então... Então... Vamos pro próximo Começou Eu gostei da música Eu gostei da música Eu gostei da música 保ço Seu 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 Eu gostei Eu gostei Você Olha! Eu acho que parece que tem no dúvidas ainda O restaurante é legal Eu curti O restaurante é legal O que é isso? Uh, gostei Gostei, o MV deles é bonitinho Eu não entendi bem o que tava acontecendo no MV Mas isso é super normal, né? Fazer o que? Mas a música deles é bem legal, eles parecem ser bem novinhos Eu gostei do debut deles Acho que vai vir grandes coisas desse grupo ainda É muito bom Eu gostei, gostei das vozes deles, assim Não é algo que eu veria com frequência Sendo bem sincera Mas era o que eu gostei Agora nós vamos para o último vídeo E eu diria que esse é o que eu estou mais ansiosa Porque eu estava acompanhando o pré-debut desse grupo Então eu estava louquíssima para assistir esse MV deles de debut Eu estou ansiosíssima Eu estou até fora das redes sociais para não pegar nenhum spoiler ainda Porque a ansiedade está, assim, gritante Porque esse foi o que eu realmente acompanhei desde o pré-debut Ou parte dele Já começaram bem? Está muito bonito, gente Olha Olha o estilo desses garotos, gente Está incrível Eu não sei nem o que falar, assim Porque está... Gente, está fantástico Como eu esperava Eu achei que a batida ia ser um pouco mais forte Mas eu gostei dela, assim Olha Eles dançam demais Eles são demais Gente, isso está demais Olha Olha Ooooooo Gente, foi incrível, hum, eu amei de verdade, amei muito, então tá cedo pra me auto declarar do fandom, já? Ai, tá muito bom, tá maravilhoso, eu mal posso esperar pra assistir, mal posso esperar pra ver o restante do álbum, eu mal posso esperar pra ver as outras músicas e pra ver o que mais vai vir deles, porque eu estava com altas expectativas com eles e realmente foram cumpridas, ai, tá maravilhoso demais, eu estou muito satisfeita com esse MV, foi incrível, finalmente eu pude ver, ai, eles são maravilhosos em todos os sentidos, então eu espero que vocês aproveitem e apoiem muito todos esses grupos, porque eles vão precisar, né, e como são tão incríveis assim, acho que esse esforcinho vale a pena, né? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima, bye bye!